Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma técnica de enfermagem foi sequestrada de dentro da casa dela no Santa Etelvina, zona norte, e morta com um fio de telefone. O corpo foi encontrado seminu em uma área de Matagal, na vivenda verde no Tarumã, zona oeste da capital. Na rua onde a técnica, em enfermagem, morava, os vizinhos ainda estavam surpresos. Sempre ela passava aqui e me via. Ô vizinho, tudo bem? Tudo bem? Me abraçava. Atenciosa. Quando eu chegava ali no São Belota, ali para pedir alguma coisa de remédio, ela deixava de atender os outros. Vem para cá, o senhor, uma pessoa que é de casa, ela me tratava assim, praticamente um filho. Na madrugada de ontem, dois homens invadiram a casa de Corina Maria Machado, de 50 anos, no Santa Etelvina, zona norte. Os criminosos agrediram Corina e o filho, um adolescente de 12 anos. Os dois foram amordaçados com um pano sujo de tiner. Depois disso, a técnica em enfermagem foi sequestrada pelos criminosos. Ainda na noite de quarta-feira, a vítima foi encontrada sem minua e com as mãos amarradas para trás, na estrada da Vivenda Verde, no Tarumã, zona oeste da capital. De acordo com informações repassadas pelos familiares, moradores aqui da área do Santa Etelvina, prometeram vingança contra a técnica de enfermagem, depois que um dos filhos dela teria brigado com outro jovem aqui da área. Foi briga de corpo a corpo, briga de adolescente, de mão a mão. Esse camarada aqui é o mandante, como se diz, como ele faz parte do tráfico, ele juntou mais o pessoal dele, tomaram essa atitude. Corina dedicou a vida à saúde do Amazonas. Ela trabalhava como técnica em enfermagem na UBS Sávio Belota, no Santa Etelvina e na Fundação de Medicina Tropical. A família agora pede justiça. A gente não quer fazer justiça com a própria irmã, vamos deixar por conta da autoridade, né, que eles façam. E a principal autoridade é Deus, né, porque, como se diz, a forma brutal do que matar uma mãe de família, né. Familiares e amigos prestaram homenagens nesta igreja no Dom Pedro, zona oeste de Manaus. Corina foi enterrada na tarde desta quinta-feira. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, deve apurar o caso. A polícia prendeu quatro homens envolvidos com o tráfico de drogas aqui na capital. Foi durante mais uma operação capital segura. Anderson Oliveira, Malone Correia e Diogo Alves agiam juntos no tráfico de drogas. Anderson fornecia os entorpecentes. Malone era garçom em um bar na zona centro-sul da cidade. E Diogo se passava por bomboseiro. Os dois distribuíam as drogas pela região. Além de servir a cerveja, o Malone também vendia a droga. Além de vender o bombom, o Diogo também vendia entorpecente. E eles recebiam esse entorpecente do Anderson, que também foi preso quando estava indo realizar mais uma entrega de material entorpecente. Essa é a terceira operação capital segura. E as ações foram nas zonas centro-sul e centro-oeste. E desta vez, Arsênio dos Santos também foi preso, mas por homicídio. No momento da prisão, ele foi encontrado com drogas. No momento que estava se cumprindo o mandado, ele estava dentro da residência dele, no chão do quarto, embalando entorpecente. Durante a operação, foram apreendidos um revólver, 110 trouxinhas de drogas e material para misturar os entorpecentes. Os homens foram levados para a audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. E a cheia tem prejudicado várias atividades econômicas no interior do Estado. Uma delas é a produção rural. E olha, o prejuízo tem sido grande para os agricultores. Em Nova Olinda do Norte, as águas do Rio Madeira já interditaram a principal rua do centro comercial. Segundo a Defesa Civil, cerca de mil famílias foram atingidas este ano. A Defesa Civil está trabalhando junto ao Estado para que haja uma recuperação nesse investimento que eles fizeram na sua produção rural. Esta rua está intrafegável. No lugar do asfalto, o Moreiru. Plantas aquáticas que tomam conta de quase tudo por aqui. Moradores da área rural são os que mais sofrem com a subida das águas. As produções morreram com a enchente. Até os animais procuram por um pedaço de terra. Muitos chegaram a perder tudo e terão que recomeçar do zero. Uma parte da roça entrou tudo no fundo, e aí a gente perdeu. Agora não tem outro meio para a gente fazer. A gente tem que fazer de novo. Segundo a Defesa Civil, o nível do Rio Madeira aqui em Nova Olinda do Norte é de 19 metros e 74 centímetros. 69 centímetros a mais que a marca histórica de 2012. A maior enchente já registrada em todo o Estado. Em Altazes, na região metropolitana de Manaus, a situação não é diferente. As plantações estão se perdendo em meio às águas. A Defesa Civil calcula um prejuízo de mais de 50% da produção. Cerca de 2 mil famílias foram atingidas pela cheia deste ano. No Rio Altazes, a sul, pontes foram construídas para que os moradores tenham acesso às pequenas embarcações para poder chegar até a sede do município. Desde abril que Altazes já está em situação de alerta. A cheia dos rios também tem afetado a produção de alimentos agrícolas em outras partes do Estado, principalmente a produção de banana e milho. O prejuízo no setor já chega a 127 milhões de reais. Nas feiras, é quase impossível achar o milho. Vai chegar, mas só que no momento não tem, né? Mas vai ter. O rapaz aí pediu para vir de boa vista. O alimento é muito procurado, ainda mais no período das festas juninas. Mas a queda na produção encareceu o produto. É complicado para dizer que fazer promoção, porque não tem como. Então o consumidor acaba tendo que pagar mais caro. Pagar mais caro, porque é bem mais caro o milho de boa vista para casa. E já tem gente sentindo essa diferença. Bom, aumentou. Está a faixa de cerca de R$ 1,00, aumentou a mais, R$ 1,50. Antes a gente comprava e era bem mais barato. Agora está sendo bem caro. Uma outra cultura também foi prejudicada, a banana. Só nos primeiros meses do ano, quase 6 mil toneladas foram perdidas. Mesmo com a queda na produção, a banana ainda é facilmente encontrada pelo consumidor. E em grande quantidade. Isso acontece porque a maioria dos feirantes passou a comprar a fruta de outros estados. Olha, a nossa quantia do nosso abastecimento da nossa feira aqui, ela está vindo da produção a maioria de fora. Como de Roraima e hoje de Rondonha, né? Daí de Rondonha está abastecendo. A banana é o alimento mais consumido pelos amazonenses. E apesar de importada, os especialistas garantem que a produção interna é capaz de atender toda a demanda do Estado. A predominância do abastecimento ainda é de banana aqui do Estado do Amazonas. Na região de Manacapuru, Manicoré, são os municípios que mais contribuem assim para abastecer aqui o mercado de Manaus. Notícia boa para a Anne, que não abre mão da banana na hora do café da manhã. Com certeza, a gente gosta muito. A gente já daqui nasceu e cresceu aqui, então a gente gosta muito. Já no comércio, os empresários tentam não repassar o aumento para os consumidores. Felizmente, por causa da crise, a gente acaba não aumentando, porque senão a gente não vende. Mas fica difícil de achar. Pode ser que eu tenha uma falta, entendeu? Pode ser que o cliente venha e eu não tenha o produto pela questão de não ter. No dia da liberdade de impostos, lojistas de um shopping da Zona Centro-Sul da capital ofereceram descontos de até 50% nos produtos. As placas de promoção chamam a atenção de qualquer pessoa, principalmente aquelas que pretendem economizar. Se todo dia fosse assim, qual seria a reação do consumidor? Seria ótimo, né? A gente iria ver que estava consumindo o produto e pagando o preço justo. O problema é que as ofertas são só por hoje. Quem aproveitou foi a dona Anitta. Estimula o comércio, né? O fato de não pagar o juros estimula o comércio. Com certeza. Eu acho que as pessoas comprariam mais. Em algumas vitrines, as placas informam a diferença dos preços com a cobrança e sem o imposto. Os descontos chegam a 50%. E nós estamos com uma adesão bem grande dos empresários e uma coisa muito séria. Estão cumprindo mesmo de tirar os impostos. E o cliente vê o tanto de carga tributária que a gente paga, né? Todos pagamos. A campanha é da Câmara de Dirigentes Logistas Jovem para conscientizar os consumidores sobre a alta carga de impostos no país. Então, nesse dia, o CDL Jovem, em parceria com o Centro de Compras, o Amazonas Shopping, a gente convidou os lojistas, mostramos a campanha, mostramos a ação, como é que é, a ação educacional. E eles entenderam e vão comercializar produtos sem imposto nesse dia. 61 lojas deste shopping na zona centro-sul de Manaus participam do Dia da Liberdade de Impostos. Depois de 50 anos, a aranha marrom, uma das mais venenosas, voltou a ser vista no Amazonas. O aracnídeo foi encontrado por pesquisadores do IMPA aqui em Manaus e nas ruínas de Paricatuba, em Iranduba. Dona Maria ainda carrega na perna a marca da picada de uma aranha. Eu tinha oito anos, eu estava deitada na rede, estava dormindo, eu sentia algo me ferrar e passei a mão. Quando eu gritei que a minha mãe foi lá, viu, era uma aranha, entendeu? E ela me tirou a aranha, foi embora, não lembro nem se nós matamos a aranha ou não, e ela foi embora. Dias depois começaram a surgir muitas bolhas no local e essas bolhas começaram a se agravar, elas ficaram bem profundas, por sinal. No filme Homem-Aranha, Peter Parker ganha superpoderes depois de ser picado por uma aranha. No caso da Dona Maria, a história foi bem diferente. Ela ainda lembra bem como ficou ferida. Ficou uma ferida grande, chegou até, por sinal, apareceu o osso. Ela era muito criança, muito gordinha. Ela era bem gordinha e o ferimento foi bem profundo dela. As aranhas voltaram a ser assunto depois que pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia voltaram a encontrar no Amazonas a segunda espécie mais venenosa do Brasil, a aranha marrom. A aranha marrom não era vista no Amazonas há mais de 50 anos. Quando ela foi encontrada pela última vez no município de São Paulo de Olivença. Mas só este ano, os pesquisadores do INPA já encontraram o animal em pelo menos dois pontos. O último deles foi nessa área aqui do Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul da capital. E elas costumam ficar em pontos como esse aqui, dentro de tijolos. Esse foi o primeiro registro aqui na capital, mas ela não é tão comum como em outras cidades do sul do país. Pode ser encontrada em abundância. Foi no Parque Amazonense e nas ruínas de Paricatuba, no município de Iranduba. A aranha é conhecida por causa do veneno necrosante, ou seja, faz apodrecer o local da picada. Mas, para o pesquisador, o animal não é agressivo. Passa dias escondido atrás de móveis e de locais pouco frequentados, como as ruínas de Paricatuba e os tijolos do Parque Amazonense. E só costuma sair da moradia durante a noite. Nem toda aranha é perigosa, então o pessoal não precisa ficar com medo de todas as aranhas. Se acontecer um acidente, o certo é ela ir no hospital tropical. Lá é que tem o pessoal para fazer o diagnóstico e o tratamento correto desse tipo de acidente com animal peçonhento. Mas todo cuidado é pouco. A picada dessa aranha peçonhenta pode ser fatal. Apesar dos casos não serem muitos, mas eles podem evoluir com complicações graves, inclusive óbitos em algumas populações que a gente diz que são mais vulneráveis, especialmente as crianças. Em 2016, segundo o Ministério da Saúde, foram registrados em todo o Amazonas 183 casos de envenenamento por aranha. O remédio vem do próprio animal. O soro é produzido a partir do próprio veneno do animal, inoculado num cavalo. O cavalo vai desenvolver uma resposta imune, produzindo anticorpos. Esses anticorpos vão ser retirados do sangue do cavalo. E esses anticorpos, quando transformados num medicamento, que é o soro, ele que vai ser administrado para esse paciente que tiver um envenenamento confirmado. E esses anticorpos que vieram lá do cavalo, eles vão neutralizar os efeitos do envenenamento. O INPA ainda não tem pesquisas sobre o aparecimento dessa espécie aqui no estado. Mas agora deve começar a estudar mais de perto esse tipo de aranha aqui no Amazonas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música Música